E aí, amizades, beleza? Eu sou o Gebirge, e hoje trago pra vocês Super Metroid pra zerar com 100% dos itens, beleza? Bora fazer o melhor final, vou zerar o mais rápido que eu puder em um vídeo só, rapaz. Então vamos embora, começando aqui. Super Metroid, vamos no arquivo C pra dar sorte. Seguinte, esse jogo foi sugestão do Janderson Silva, Detona Play, Patrick William, Murilo Gemer 5 e Alexandre Almeida. Uma menção honrosa aqui pra o Henrique Rodrigues, que eles que conheciam o meu canal graças a uma live que eu fiz de Super Metroid. E ao Joe, que ele é fanático por Super Metroid. Na verdade eu acho que ele é mais fanático pela Samus, mas isso é outra história, beleza? Vou acudar aqui que tem que ficar apertando. Termina aqui. Esse comecinho é classicão, né? Pra mostrar um pouco dos outros jogos. Super Metroid pra mim é um dos melhores jogos de todos os tempos, sabe? Não é um jogo que eu gostei de primeira. Eu aluguei e já sofri muito com esse jogo, sabe? E tem uma parte que eu vou até mostrar. Eu fiquei travado, pô. Porque o cara aluga assim, esse jogo ele... Como é que eu posso dizer? Ele beneficia a exploração. Só que chega a um ponto que a exploração fica cansativa. Eu passei a me apaixonar pelo jogo, curtir o jogo. Depois que eu descobri a localização de todos os itens. Eu sei que parece meio tolo. Mas tem jogo que depois que você descobre isso, fica chato, sabe? Super Metroid é o contrário. Porque pra descobrir, tem que estar escondido na parede, no teto, no chão. Você tem que atirar em tudo que é lugar. Todo mundo que joga um novo Metroid sabe que é assim. Então, isso é cansativo a princípio, sabe? Quando você quer coletar tudo. Só que depois que você descobre, meu amigo, você já sabe onde ir. Então, você está num mundo aberto, digamos assim. E o único limite seu depende das habilidades que você tem. Só que o jogo tem várias técnicas que o jogo mesmo cria. Pra jogadores mais avançados poderem desfrutar melhor. E com essas técnicas, você consegue habilidades avançadas o mais cedo possível. Pra poder explorar de formas diferentes o mesmo mundo. É fantástico, tá ligado? Acho muito massa isso. E esse jogo, pra mim, se assemelha muito a Zelda. Porque a premissa é parecida, sabe? Que é basicamente um mundo aberto. Aberto, aspas. Mas é um mundo só, não tem fases. E você é limitado pela falta da habilidade de itens. Que você precisa coletar. Pra ir melhorando o personagem. E você poder explorar como um todo. Beleza? Esse jogo não subestima a sua inteligência. Ele até te desafia um pouquinho. Mas aqui, por exemplo. Apesar que eu não falei. Ah, não é fase, não sei o que. Mas essa parte é isolada. Porque essa parte é uma introdução. Aqui, ó. Você não tem como passar aqui sem pular. Então aqui é pra você testar os comandos. Não tem nenhum inimigo. Não tem nada. Basicamente. Com relação a história. A Samus matou a Mother Brain no primeiro. No segundo dizimou. Todos os Metroid. Só nasceu um. Ela resolveu entregar pros cientistas. Imagino que vendeu, né? Ela é uma caçadora de recompensa. E... Aí o cientista tá de boa. E de repente aconteceu alguma coisa na colônia espacial. E a gente veio ver o que é. Tá todo mundo morto. Inclusive no título tem mostra assim. E aqui eu vou ficar por aqui tomando dano no Ridley. Porque não tem como matar ele. Pelo menos não vale a pena. E quando a energia dela ficar abaixo de 30. O Ridley vai embora. Tem uma forma de ganhar dele. É uma vitória moral, sabe? Eu não gosto muito. Porque você perde tempo e não ganha nada com isso. Você tem que acertar 100 tiros nele. Antes do seu live ficar abaixo de 30. Ou é 25, abaixo de 25. Você quer ficar com pouco live, sabe? Aí ele derruba o Metroid. Depois pega de novo e vai embora. Não influencia em nada no jogo. Mas... Só pra dizer. Nossa, ganhei. Bora lá. Essas fumacias eu ficava doido quando aluguei a primeira vez. Porque eu achava que causava dano, sabe? Mas não causa não. Ô minha filha. Aí tu... Aí tu não faz o all jump quando eu quero, né? Aí tu não faz, né? Eita, Samus. Gostando de você. Mas você gosta de me quebrar nos vídeos que eu gravo, né? Sobe, 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 desgraça. Essa fase tem como morrer após aqui a introdução. Tem pra acabar. Que você explode junto. E nesse jogo, em outros jogos, o Metroid tem um estigma de... Nossa, esse cara, quem é esse cara? Depois você descobre que é uma mulher no final, né? Vou fazer o melhor final. Só que se você morrer, a armadura estoura e você já vê que é uma mulher. Esse é o terceiro jogo da série também, né? Então vamos lá. Vamos ser pra esse planetinha maroto. Troca-tapa. Na verdade, a gente tá meio que perseguindo o Ridley, mas... Aqui é que o jogo começa de fato, beleza? Aquele mapinha clássico que muita gente conhece de Symphony of the Night e Metroidvanias da vida. Mas vamos embora, Samus. Aí não tem nada. Olha, olha a ambientação, cara. Isso é que é massa, sabe? A ambientação. Não tem uma trilha sonora que te empolga, que estigadora, Mega Man X, não é. Mas é pra você ficar tenso, pra você sentir a solidão da Samus, brother. E se você sente. E isso você fica até com medo, dependendo do jogo. Do jogador, né? Ó, isso aqui, ó. É o finalzinho do Metroid 1. Você escala por aqui. Porque na verdade você mata a Mother Brain. Aqui, esse é o lugar onde a Mother Brain tava antes. A gente mata, né? Eu caí, eu sou um animal. Beleza? E depois tem que subir pela esquerda. Pra ir embora. Tem vários momentos de nostalgia pra galera que jogou outros jogos. Não pra mim. Eu comecei jogando esse mesmo. Mas tem muito jogo bom no Metroid, viu? Muito jogo bom no Metroid. E ó. Nossa, primeiro item. Morphin Ball. É bom você se acostumar com essa música, porque ela toca bastante. Beleza? É como se fosse o tararatã do Zelda. Vamos embora. Descer aqui rapidinho. Pra pegar nosso primeiro míssil. Eu vou deixar muito item pra trás no começo, tá? Mas eu vou ter que voltar tudo pra pegar. Então, eu aprendi que é melhor você ter as habilidades mais avançadas. Pra depois você voltar tudo. Você consegue voltar mais rápido. Do que você tentar coletar sem isso. Beleza? Simbora. Vamos lá. Pronto. Agora não tem nenhum inimigo. É mais pra explorar um pouquinho mais também. E a gente... Ah, beleza. Peguei a Morphin Ball. Tô de boa aqui. Peguei o míssil. Eu não sei se perceberam, mas tem um controle ali do lado do Super Nintendo, beleza? Pra exemplificar o que é que eu tô fazendo. Porque esse jogo tem um controle um pouquinho diferente, né? E pra perceber. Eu pulo no A. Que pena. E atiro no X. Essa é a configuração padrão do jogo. Muita gente muda. Na verdade, todo mundo muda. Eu sou o único animal que joga desse jeito. Eu pensei... Pô, os caras criaram assim devem ser por algum motivo, né? Olha, erro até o wall jump. Wall jump é uma técnica um pouquinho mais avançada. É meio básica assim pra quem joga muito, né? Há muito tempo, mas... É, não é o meu caso. Oh! Licença. Sai. Tem várias formas de subir aqui. Eu não sou o melhor escalador, mas... Não fiz tão feio quando normalmente faço. Lembrando que o wall jump você só faz quando ela tá girando assim, capotando assim. Olha, conseguir isso aqui é ser mais difícil. Pronto. Descer. De boa. No select que a gente seleciona isso. É bizarro. Vamos lá. Beleza. Agora vamos pegar... A bomba. La bombita. Ihihiu. Até que aparece um textinho brevemente ensinando o que faz, né? Beleza. Mas no próprio jogo tem umas técnicas avançadas que se você deixar o jogo rolando, ele mostra como demonstração. Faz pra ela pular pra trás. Vamos recuperar uns mísseis, né? Sai. Sai, seu animal. Pula pra trás, meu irmão. Me ajude. Aê. Pula pra trás. Pula pra trás. Isso. Eita. Ficou sem a cabeça. E eu fiquei sem missão. Nossa, eu devia ter esperado ela atirar. Me ajude, me ajude. Beleza. Recuperei tudo. Oh. Vamos embora. Tem um monte de técnica muito bonita de ver. Não vou fazer delas. Desculpa. Sinto muito o que ele estava esperando. Vou fazer só algumas. Só as que eu consigo. Às vezes, eu acho o seguinte. Vale mais a pena você fazer o que você consegue do que você passar, sei lá, 10 minutos tentando o que você não consegue. Aqui, ó. Segurando o botão de tiro. Olha, vocês estão vendo aí na tela, né? Você acerta um cara e o outro. Esse de baixo eu não consigo acertar. Beleza. É muito bom esse jogo que o RL ajuda... O controle todo. Você usa o controle todo. Não tem pra onde correr. Você usa o controle todo. Todo, 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 todo. O R mira pra cima. O L mira pra baixo. Segurar os dois, ele mira totalmente pra cima. Aqui eu estou todo mundo dando de propósito pra poder passar. Porque esses caras só morrem com míssel, sabe? E eu não quero gastar míssel, porque eu tenho pouco. Aí é triste ficar... Né? Tem que manter míssel, pô. Tem que manter míssel. Então, vamos lá. Essa parte é a minha música favorita. Ó, é a música da selva aqui, da selva. Essa música não dá bem a ambientação, mas eu acho fantástica, sabe? Vou descer aqui de leve. Biri, biri, bum, bum. Vamos lá. Aqui tem um esquema de Mockingball, mas não vou fazer agora, não. Vamos pegar esse mísselzinho. Estou sempre pra funcionar o Mockingball de primeira, tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui, na verdade, eu precisaria do Speed Booster pra passar de primeira aqui. Lembrando que eu fiz o detonado do jogo, tá? Falando um pouco mais lento. Ah, se não, tomo rápido. Beleza, funcionou. E... Explica umas dicas e tal, enfim. Quem quiser, confira, hein? Tá na descrição o link, beleza? Vídeos mais suaves e tal. Pra cá. Mísselzinho. Isso aumenta a capacidade. Não mostra a capacidade máxima ali que eu posso fazer, sabe? Mostra apenas a atual. Então isso, às vezes, te deixa meio encucado. Esse jogo tem vários saves pra você fazer, mas o único canto que você recupera tudo é na nave. Você salva e pode recuperar tudo. Na verdade, é o contrário. Você recupera tudo e pode salvar. Porque o sinal é obrigado a salvar. Tome. E me deu o supermíssel early. Pegamos o supermíssel antes. Isso é muito, muito bom. A gente já vai esquipar um boss. Que é o chefe da... Qual é o nome dele? Eu não sei. É uma planta. Desculpa. Eu sou péssimo por nomes. É um supermíssel também. Abre a porta. Pulou. Esperou. Passou. Tô mudando. É. Aqui foi sem querer. Aí também dança. Biri-biri-bum-bum. Vamos lá. Tudo na bombinha. Beleza. Spore Sponge. Sei lá. É o Bob Sponge. Bob Sponge lá em cima. Não vou enfrentar ele não. Mas ele dá um supermíssel. Que eu gosto de supermíssel, sabe? Opa. Que é isso? Que é isso? Que é isso, Samus? Que é isso? Que violência. Preciso de supermíssel para isso também. Epa. Espera aí. Esse é o ponto certo. Certinho. Make um glitch para poder ativar a porta. Senão você não dá para ativar. Mesmo se você estiver colado na parede. Truques. 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 Tam. 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 Pronto. Mais um supermíssel. Beleza. O supermíssel é muito bom, sabe? Digamos que o míssel causasse 100 de dano no inimigo. O supermíssel causou 300. Tem inimigo que tomou dobro, enfim. Aí é só folia. Deixa eu pegar aqui. Aqueles caninhos de um Mario. Vamos embora. Obrigado. Me dê um supermíssel. O bom é que o tiro da Samus ela ganha upgrades, melhorias. Charge Bin é uma delas. Tiro carregado. Aí vira Mega Man, né? Eu gosto muito desse jogo, mas ele não é ação frenética. Só que é um jogo que eu acho muito bonito de assistir, sabe? Gosto muito, muito mesmo. Opa, vamos subir aqui. Super puzzle. Eu fiquei embaixado. Eu fiquei abaixado. Eu fiquei abaixado. Tá mentindo aí que eu não virei bolinha. Beleza, mísselzinho. Mais um pra coleção. Cuidado com os bichos. Mais um. Só descer. Pau. Toma. Sai. Entre os remis que eu queria pra abrir ali. Pronto. Essa é a parte que normalmente pega os caras que não sabem que segurar o botão 1 pra correr. O B. Então quem não sabe, descobre agora. Senão você não passa. Você cai antes. Tem que descobrir. Vamos lá. Não era pra tomar esse dano não, hein? Dano gratuito. Não droppou nada, cara. Os caras tão aloprando comigo, hein? Aloprando. Aqui a gente precisaria de um high jump. Uma botinha pra pegar mais cedo. Mais tarde, quer dizer. Mas nada que um all jump não resolva. Esse all jump é ensinado no próprio jogo. Tem uns bichinhos lá, uns... Uns alienígenas que é meio como se fosse macaco. É difícil de explicar. Mas eles ficam saltando. Aí eles meio que te ensinam, de certa forma. Você não tem como sair se não aprender da parte. Quase o bicho que me pegou ali. Vai me pegar. Ai, tá. Animal velho. Sai. Sai. E ainda perdi os permissos. Perdi assim. Deixei de pegar, né? Deixei de pegar, deixei de pegar. Olha aqui a marinha. Ixi. Essa área de marinha é terrível, cara. Complicada demais. Complicada demais. Vamos embora. Isso aqui que eu não sabia. Como é que eu ia saber? Porque ia ter um supermissil aqui pra passar. Sabe? Então o cara tem que ficar... Loucura, sabe? Eu não sei. Aí eu ficava preso. Porque aqui tem uma armadura especial que você resiste ao calor. Na verdade é temperaturas, né? Mas calor é uma temperatura. Sobe. Bem. Me dei aqui uns mísseizinhos. Então vamos embora. Você não imagina a posição que eu tô aqui no controle. O meu dedo já tá torcido aqui pra poder... Alcançar o X. Ele fica como se fosse um gancho, sabe? É esquisito explicar. E aí, matei... Matei morrendo, né? Peraí. Samu, levanta. Eu vou morrer. Bora. Vamos despeitar o chefe pequenininho. Craid. Vamos torcer pra ele que eu tô pequeno. Que ele sobe aqui. Só que ele fica até a metade. Se der merda... Ele vai subir mais. Vamos lá. Tem que acertar o olho dele quando a mãozinha fechar. Vamos lá. Fechou. Tome. Perfeito. 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 Gostei. Beleza. Aí você tem que estar no pontinho certo ali. Quatro supermissiles. Pode ser três supermissiles e um míssel. Mas... Quatro supermissiles tá bom também. Aí a boquinha dele fica meio aberta e ele toma tudo. Se não ele quebra o teto e cresce. Fica gigantão. Aí é tenso. 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 Consegui isso que no detonado eu não consegui. Engraçado né. Tá o vídeo gravado lá. Fazia parte por parte. Ainda não consegui. Esse Kray de miniatura. É até interessante ele. Porque... Sai. No Metroid 1 tem ele exatamente desse tamanho. Quase proporcional a Samus pelo menos. Deixa eu matar os caras que tomam com o Life. E... Aí é... O cara que jogou o primeiro Metroid e encontra ele ali e pensa... A hora. Esse é o Kray. Aí depois que você mata... Ele não é o Kray não. Ó. Se abaixou e atirou. Com o supermissile destrói todos os Grills. E agora o Energy Tank. Muito bom cara. O cara pega o Energy Tank e cura tudo sabe. Isso é... Uma vergonha. Não. Não era isso que eu ia falar. Isso é bom. Isso é bom. Eu peguei um Reserve Tank também. Tá ali alto. Ele vai enchendo como se fosse um Sub-Tank do Bagaman sabe. Quando você for coletando... Tiver com o Life Máximo. E for coletando a energia. Ele vai recuperando ali também. Com DC. Agora finalmente vamos chegar em... Norfair. Norfair é aqui que tem um... O Kray com a temperatura mais quente e tal. E você toma dano só de estar perto. Então é uma coisa que é chata sabe. Não é legal tomar dano. Nunca é legal tomar dano sabe. Nunca é. Nunca. Mas eu consigo um macetinho. Eu não vou conseguir. Vou ter pro lado antes. Vou ter pro lado antes. Ah é consegui. Ok. Porque precisa matar aquele cara pra poder abrir a porta. Se eu matar o cara e abrir a porta alguma vez. Você vê que ela tava piscando entre cinza e azul né. Conseguiu uma vez. Pronto. Ela sempre vai tá azul. Isso é bom saber sabe. Na verdade isso é interessante. Porque tem muita porta que tá trancada verde. Porque é por causa do super míssil e outras coisas. Então abrir uma vez. Já era. Aí eu não preciso me preocupar com esse bichinho que tá ali embaixo. Senão o cara tem que esperar ele vir. Blá blá blá. Agora deu certo. Vamos lá metroid. Metroid não. Desculpa. Samus. Vamos embora. Vamos embora. Samus. Vamos embora. Opa. Super míssil eu quero. Min D papai. Beleza. Pra cá. Aqui é a parte do calor. Mas a gente não afeta porque tá com a Vale Assult. Vamos subindo. Super míssil já ajuda a abrir rápido né. As portas da esperança. Vamos pegar aqui. É o missile. Vamos lá. Calma. E o mosquito tá querendo me pegar? Tu com fone de ouvido meu irmão. Tu não me alcança não. Eita. Eu errei aqui. Vou sair correndo. Já fui bem. Agora 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 eu tô maus. Agora eu tô maus. Vou curar com o cavalo marido capeta. Sai animal. Beleza. Agora dá a lava pra bolha. Não me pergunte. Não me interrompa. Beleza. Esse míssil aqui. É. No final ele mostra a porcentagem dos ídios que você pegou. É triste quando você chega no final e tem 99%. Aí. Quando você vai fazer uma. Lembrança aí. Do que será que faltou? É isso. Tá ligado. Esse bicho atrapalha muito a minha vida. Pronto. Agora sim. Agora sim. Pra ninguém me encher a paciência. Licença. Essa parte antecipada também. Eu tenho que fazer um rodeio muito grande. Não tão grande. Enfim. Tem um truquezinho. Você fica alternando entre L e R. E vai indo um pouquinho mais rápido. Na verdade. Eu acho que eu não consegui. Nunca sei fazer. Na verdade. Mas beleza. Deixa eu ir pra lá. Vai. Consegui uma vez. Eu acho. Tá. Isso mesmo. Isso é mais rápido. Speed booster. Ah. Esse negócio é muito bom agora. Vai correndo que ele faz o trabalho sozinho. O jogo meio que explicou. Só que não precisa. Porque aqui você já aprendeu a correr. Pra poder ter passado aquela parte que eu expliquei. Entendeu? Então aqui ó. Ela já vai correndo a milhão. Ó. E já atravessou. Pode fazer uma coisa chamada Shine Spark. Que é muito bom também. Nem perto de tempo aqui você. Já. Tem uns bichos recuperadores aqui. Que já ajuda. Censa. Vamos lá pegar. Um outro item muito importante. Chamado Wave Bean. Wave Bean é bom. Wave Bean é good. Sobe. Desce. Ih. Deu uma tremedia. Eu vi também. O jogo tá aguentando. Não é? Calma. É calma. Porque. Cair aqui pra subir de novo. É tenso. Ainda bem que esse jogo não é tipo Mega Man. Tá ligado? Porque tem espinho. E ele não mata na hora. Matar. Isso também ia ser triste. Wave Bean. Beleza. Lembrei que cada upgrade que vai somando vai aumentando o dano também. Wave Bean. Ele. A habilidade principal dele. Eu não expliquei. Tem coisa que eu não explico. Mas enfim. Vai ver o detonado que eu fiz. Que tá bem legalzinho ali. Esse espinho não causa dano. Nossa. Que foi isso que eu fiz. Assim. É. Vai demorando mais. Mas vai. Wave Bean. A ideia dele. É atravessar. As coisas. Que pena. Ia passar bonitão ali. É atravessar as coisas. Isso é bom. O Mega Man já tem essa habilidade. É. Eu sei. 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 Assença. Tem outro bicho aqui. Sabia. Sempre achei parecido um míssel com um batom. Quem nunca. Aí aqui ó. Eu consigo atravessar esse negócio. Por causa do Wave Bean. Já posso acessar essa parte. E vamos descendo. Será que tá faltando uma energia de tanque? Não. Acho que não. Tô pensando aqui. Beleza. Super míssel. Me ajuda agora. Pra baixo. Pra baixo. Animal. Agora mais um chefe. Crocomire. A boquinha, pô. Quando ele faz isso. Ele vai fazer. Ah não. Ele faz de propósito, né? Te dou alimento. Bala. Vamos é bala. Dependendo da bala. Ele vai pra trás mais rápido. Como aqui ó. Opa meu filho. Me ajude. Ó. Vai mais longe. Tá bom já dessa bala, né? Agora eu tô quase caindo. Vamos ver se ela é imortal mesmo. Detalhe que eu tenho medo de enfrentar a mãe, tá ligado? Porque isso parece um filhote. Ao meu ver, é um filhote pedindo comida, mas... Posso estar errado. Será que tem algum metro aí que tem a mãe desse bicho? Nossa, caí muito cedo. Ó, o Life comendo. O Life aí é pesado. Ó, é. Tem uma bolinha ali parecida, tá vendo? Ó. O que será isso? Ó, não. Para aí do espinho. E agora? Como será que eu iria escapar de essa? Essa parte aqui. Ah não. Ah não. Meu Deus. Essa parte aqui é perigosa. Se o espinho cai em mim, meu irmão, ele me esmaga e mata na hora. Tem que ficar bem aqui para poder escapar do espinho. Se liga, ó. Escapei, viu? Se não... Brincadeira. O jogo do Super Medroid é muito de momento, sabe? É muito de surpresa. Então, aqui não acontece nada. É só para enganar. Fazer um esqueminha. Para poder... Swag Style. Para poder passar bonito. Mais uma Power Bomb. Agora eu estou poderoso. Beleza. Power Bomb é bom. É bom. Boa, 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 boa. Isso vai me ajudar. Eu atirei para baixo. Por que não entrou ali? Descer. Descensa. Vamos usar agora a Power Bomb. Para quebrar essas coisas aqui. Só quebra com a Power Bomb. E agora vamos... Ainda bem que eu consegui. Que nem sempre eu consigo de primeira. Beleza? Pegamos o mísselzinho. Uma subida marota. Agora vamos... Sai. Fazer o... Super Pulo. É o Sonic, é? Bora, Samus. E aqui, o não tão querido Grappling Bean. E pouco lembrado o nome. É, eu sei. Eu chamo de Hookshot. Já chamei de Hook Bean uma live. Eita, fiz besteira. Ah, vai ser assim mesmo. Eita, ia mudar para o... É, não mudei. Não mudei, não mudei, não mudei. Errei. Desculpa, desculpa. É bom que o jogo é bem inteligente. Ele bota os itens que você precisa. Esses bichos aqui, eles drogam bombas. Power Bombs. Deixa eu dar uma... Aberturazinha aqui. Obrigado. Ai, que delícia. Mais um míssel. Ao todo são 230 mísseis. Não 230 mísseis que eu irei pegar, sabe? Porque cada um que você pega, conta com 5, né? Aí também, vamos fazer matemática aí. E no caso do Super Míssel e da Power Bomber, o máximo são 50. Acho que aqui tá bom. Era um pouco mais pra trás, um pouco mais pra trás. Ia subir bonito. Se eu fizer muito colado, ele não consegue subir. Ela, né? Vamos lá, Saminha. Subir. Volta tudo. Uma coisa que eu acho massa nesse jogo... Ixi. Que assim... Eu acho que eu falei até no jogo zerado que eu fiz do... 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 É tudo que eu acho! Sabe? A ideia dele é você completar o mapa. Isso é chato. Super Mito, você não precisa, vai se que você quiser, mas isso não influencia não. É o substituir dos itens, é isso que o jogo conta. Deixa eu ir bem calminho aqui, que... Isso não dá certo. Beleza. Então, basta saber onde estão os itens Tranquilidade Mosquito Vai lá, mosquito Beleza Quer saber? Vamos pra cá Eu não ia não, mas agora eu vou Agora eu vou só de raiva Que gritaria é essa? Não é gritarista, vocês estão ouvindo? Beleza Aqui é onde tem o Ice Beam Pensei em não pegar, mas A maneira que eu tenho que fazer sem o Ice Beam Eu vou fazer uma live futuramente Ia não só me dar muito trabalho Como ia ficar uma jogatina mais feia Ficar bem feio Então, ficar uma coisa mais bela Que nem o Yoga ou o Amizade Joga é o Seja Pau de diamante O gelo quando o inimigo está quase para morrer Ao invés de morrer, ele congela Isso é bom, porque serve como plataforma O inimigo Aqui essa fase é bem para você experimentar Mesmo o inimigo A habilidade na verdade E aqui embaixo tem uma passagem Com uma Power Bomb Mas eu vou pegar depois só Vou pegar depois Agora não Tem um missile lá Não se preocupe, eu vou lembrar Depois eu volto Subindo 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 Mas eu sempre pego o primeiro As vezes isso te atrapalha Você Fazer uma rota diferente Uma coisa diferente Deve ter feito isso Opa, que é isso? Tá preguiça de atirar Preguiça de apertar o botão Vamos Perurim Aqui é para a gente usar o gelo Não precisa nessa parte Mas tudo bem Facilita mais Facilita Deixei tudo para trás Tem que voltar Para pegar Tá, vai Deixa vai Aqui você pode matar esses bichos Com super missile também Pronto Se não demorou muito né Era essa parte que eu precisava do gelo Precisei Usei E tem algumas partes mais para frente Que o gelo apenas dá um leve auxílio Mas Já fica legal Tem que treinar para ficar legal né Você tem que treinar Para ficar legal Beleza? Aqui é o primeiro lugar da Power Bomb O lugar original Pronto Tem essa parte aqui ó Você congela aqui de boa Passa numa boinha mesmo Explode meu filho Aí Aqui para você ver como o jogo não subestima sua inteligência Você acaba de pegar um Witt O que você vai fazer? Usar Para ver o que ele faz Aí estoura aqui a parte de trás Isso aqui não é criptografado O cara ia fazer sabe Não tem quem não pega uma arma nova não vai testar Principalmente que você não tem uma delas só né Você tem 5 Mas você quer saber qual o poder de devastação de uma Power Bomb Então vamos lá Esses bichinhos eles dropam bombas Você vê Você vê já estou no máximo Então aí o jogo não está dropando mais E esses dropam super mísseis Você vê o jogo ele Falei, falei O jogo pensa O jogo pensa por você Até Vou tirar aqui para não gastar Tem que fazer isso para poder sair depois E aqui Aqui já é um pouquinho mais Um pouquinho mais Sorte eu imagino Porque você Ah quebrei aqui Tem que Tem que Estar na sua cabeça que vai dar certo Caindo ali Que gritaria é essa? A galera está doida Espero que não dê para ouvir cara Vamos embora Sim amizades Lembrem Surgiram jogos Beleza? Eventualmente pode ser que eu esteja fazendo E Super Metroid É bom né cara É bom É bom Jogo bom Eu gosto cara Eu gosto Amarelo é Power Bomb Beleza Meu life está bom Então Vamos passar aqui Legal Vamos lá Vamos lá Míssel Uma coisa para não cair na água Porque na água Eu falo O que foi que eu falei? É pessoal Eu queria mostrar como é debaixo da água A água é chata A água é muito chata Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente chega A gente chega Não se preocupe não Não se preocupe não Não se preocupe não Não se preocupe não Tô com medo de cair Porque aí vai ser pesado Se eu cair vai ser pesado Tô nem usando a carreira Porque se eu cair vai ser tenso Beleza foi É bom que eu pelo menos chego com um life no Phantom né Estou com energia Estou com energia para fazer o Shiny Spark Para que? Não está nada não Só para ficar brilhando Sai daí animal Oxe O bicho fica ali só para me atrapalhar E aí E aí Missile Uh Missilezinho bom 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 Cara acho que eu vou tentar dar um X-Factor É uma habilidadezinha Se eu tenho que estar equipado com um tipo de tiro só Ô amigo Sai Bora botar ela É no caso só o Wave E Charge Vai ter que estar selecionada a Power Bomb Aí quando carregar o tiro Você vai usar Vai usar ela Vamos lá Torcer para dar certo Já consegui em Live uma vez Dois ciclos Né Nunca se sabe Se eu segurar mais um pouquinho ele faz O negócio Pegou um só Que pena Cada um deles causa 300 de dano Então por enquanto deve ter causado uns 500 Ele tem 2500 Demorou muito para voltar e ainda não consegui acertar Ele está fazendo até uns padrões legais Sabe Ele está sendo generoso Perfeito cara Pegou bonito Pegou bonito Agora ele tomou Ele tomou perfeito o X-Factor aqui E toma Ah Fantum Você já foi bom Você já foi bom Ele é vulnerável ao Super Missile O Super Missile causa 300 normalmente Aqui ele causa 600 Só que tem uma gracinha aqui Vou até botar de volta aqui as coisas Só que tem uma gracinha Ele Fica muito chateado quando você acerta um Super Missile nele Aí ele faz tipo um modo Desperation Aí fica só atrando os fogos loucos Que na verdade até te ajuda Se você ficar acertando o fogo em um ponto específico Você transforma O fogo que ele atira em Cura e munição Mas Ele não vai me atrapalhar agora Só que eu usei para matar né Calculei mais ou menos ali Deu certo Naquela parte ali foi algumas Power Bombs Mas aqui é mais Super Missile essa parte Que é muito bom Super Missile é bom Bom a gente tem o máximo possível logo no começo Que aí quando a gente precisar usar Não tem problema O melhor mesmo é todos os tiros combinados Quase todos combinados Quase todos combinados Ih rapaz que pena Descensa Descensa Nem sei qual é o negócio aqui Opa calma Ó o robôzinho doido Me dei mais um Super Missile Eu tô jogando mais ou menos Fala aí se tu jogando bem Você joga melhor que eu Tem vários Speedruns de Super Metroid que me acompanham Então os caras vão dizer Ah Gibi tá maus Ai eu fico triste e choro Pau Um dia eu vou participar daquele Do speed do canal do speedrun Vou participar daquele negócio ali rapaz Pai Gibi Você vai ser speedrunner Gibi? Eu não preciso ser um speedrunner é bom né? Licença Beleza Essa parte aqui é a pior parte da fase Por que não dizer do jogo? Porque tira um dano pesado Mas eu vou na maciota Já dizia o Toguro Seja bem vindos mas venha na maciota Toguro me aconselhou isso há muito tempo E eu vou seguir o conselho dele Vamos lá A água atrapalha muito sabe? Ah se eu tivesse uma Roupa anti gravidade seria fantástico Mas você terá Oh Que mistério Vamos lá Vamos lá com calma Uh Foi Ah energy tank O cara pode ter 14 desses Você vê que eu estou aqui e estou com poucos né? E vou demorar para ter o resto Eita animal velho Olha como é de bastão Se você virar Ela já muda um pouquinho Ela já quase cai É loucura que loucura 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 Tiro para baixo Tiro para baixo Tiro para baixo Esse caminho é um caminho inútil Tem alguns caminhos que não ajudam tanto né? Uh Uh Vamos embora Eita que de novo isso Pelo menos estou com a life cheia agora Aí eu faço uma dessa né? Nossa eu vou perder uma life todinha nessa brincadeira Calma gente bicho Nossa Você vê que o espinho tira Oh Estou na metade do life já Você está vendo né? Eu fui melhor do que voltei Eu estou ligado Estou ligado Você Me ajudou Já é xingar o bicho Já é xingar o bicho Legal 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 Aqui é um save Meu irmão Eu não quero você aqui Sai animal Bicho chato né? Que é cheio de bicho Cuidado com esses bichos Atrapalha muito a vida O supermissil já Capota Beleza Aqui não tem mais ninguém Cuidado Beleza Só tem mais dois eu acho Não só tem mais esse Vamos abrir aqui Aquele esquema que eu expliquei né? Uma vez que você abre Já vai estar aberto Já vai estar aberto assim Vai estar a tela Vai estar a porta azul Então a gente já abriu as duas Para não ficar perdendo tempo Vem logo animal Tem que passar Tem como passar pelo Com a bolinha aqui É melhor derrubar o bicho né? Cai o outro bicho também Mas vai só por causa De um missilezinho É aquela coisa Só porque eu estou fazendo 100% Senão não vale tanto Será que o bicho cai em cima do outro? Agora eu estou pensando Ah o bicho O bicho caiu O bicho caiu Tá um amiguinho ali com o outro É uma pena que os inimigos voltam né? Eu tenho que Sai Sai Bicho chato Cuidado Aí foi Beleza campeão Beleza Um caindo aqui que é Vida Quem foi que eu fiz? Ah é aqui Essa parte cara O cara tem que tomar muito cuidado O cara vou explorar O cara cai e volta A parte todinha Desse Desse Rekordship Volta tudo Nossa A boa A cuidado certinha Pra Nossa foi boa essa Tô até sendo falta aqui de missile agora Tendo falta de missile Nossa eu errei Como é que eu erro um negócio desse? Acho que eu tenho que pular pra cá né? Agora sim Aí já cai certinho Aí infelizmente já é nesse parque gasta life né? É a vida A vida é dolorida Tu não vai me dar um super missile né seu animal? Tô precisando bicho Tô com 100 mísseis E Ironicamente tava com 100 mísseis E 100 Super missile Mas aí Um é o Né? Um é o número 100 O outro é De não ter Essa parte aqui Ainda bem que eu tenho isso Pelo amor de Deus É o gancho do homem em aranha É muito cabulosinho aprender isso aqui Não que seja Ai meu deus que difícil Só que Tipo se tiver uma coisa que é chata de fazer É esse ganchinho é chato Beleza Aqui eu vou poder descansar um pouquinho Ai Esse é um chozo que chama né? Os bichos que ajudam a Samus Tá vendo esse negócio amarelo aqui piscando Provavelmente é o olho dele Mas eu sempre tive em mente que aqui é a orelha E o olho dele é na parte do bico assim Bem pequenininho preto sabe? Eu achava que era assim É a perspectiva né? Daquela Que nem aquela imagem lá Do Deitado é um cavalo De lado é um sapo Não sei se vocês estão ligados Esse negócio Eu tô viajando Tô Beleza Licença Sai 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 Vai Sai Ra Rala Muito obrigado e adeus Eita por que que eu pulo Eu não pulei ali Eita o jogo ainda faz Já quando ele quer laprar comigo ele ele não voar laprar Vou laprar Foi Tanque e reserva São 4 tanques reservas É engraçado porque Tem umas coisas que eu me confundo Acho que muita gente talvez confunda, não sei Fala aí nos comentários Mas O nome do item que aumenta o life se chama Energy Tank Só que no Mega Man o Energy Tank É o Reserve Tank, sabe É como se fosse o Sub-Tank Mais ou menos, então você fica meio Peguei Energy Tank, peraí Calma É o que mesmo? Não, o que aumenta pra sempre Ah, beleza É como se fosse o Heart Tank, né Pra o Mega Man Beleza, vamos só cair Licença Pronto, agora Gravity Suit E deixa lindona Ela tá lindona Agora A gravidade realmente não afeta Mas Que é muito bom E tem um detalhe que eu não lembro se eu expliquei Mas a Valha dobra a defesa E a Gravity Suit dobra de novo Por que não? Dobra de novo Então Você com as duas Quadruplica Muito bem Você tá fazendo bem matemática É, não tô com muita Muito life, né Mas a gente já vai pra Marília Quero nem saber Vamos embora Não posso perder tempo não Agora tem que ruxar Nossa, eu tô quase sem Tá, deixa, deixa, deixa Não tem tanta parte que precisa do supermissil ali E ainda tem supermissil no caminho Não se preocupe Eu só tenho que lembrar de pegar tudo Que eu não peguei da outra vez Vamos lá Eu preciso pegar O scope Que eu não tenho Dá pra ver ali Que ele fica do lado do grappling Ok, vou pegar agora E... Essas power bombs já peguei, não foi? Ah, aqui tem um... Um... Acoperador de míssel Tem dois, na verdade Isso é bom Agora eu vou voltar Vou pegar o... O scope É bom que eu tô com mais life, né Assim De certa forma Porque eu tô com mais defesa Peruleu O que é que tu tá fazendo? O que é que tu tá fazendo, Samus? Oxe E tá atraindo pelo bichinho ali, ó Tem uma colher com o bicho que voa Pra ele não me atrapalhar Eu costumo vir pra cá Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui Ah... Ele nem tava aqui E me atra... E eu... Me atrapalhei do mesmo jeito Pronto É isso, sabe? Porque... Você tá indo Se você soltar ele Que te causou dano Já era Aí você demora pra... Você perde a... A noção do... Me liga, sei lá o que X-ray scope Esse item É muito bom pra procurar Pra você não precisar ficar estourando a parede Toda hora, sabe? Muito bom mesmo Mas... Aquela coisa Depois que você sabe Não precisa mais Dê bombas Dê bombas, bombas, bombas Curas, curas, curas Perfeito Esse já consegui Agora já vou direto pegar a outra bomba Senão vou esquecer de novo Essa provavelmente é a última vez que eu vou passar aqui É a última vez, ironicamente Eita, gente Fica aí congelado, vai Fica aí congelado, vai Pronto Agora vamos pra... Agora que eu me liguei Eu vou ter que pegar depois Vou ter que quebrar aqui e ir pra marília Logo a direita Mas na volta eu pego Na volta eu pego Deixa eu fazer um negócio aqui Pra os bichos não me atrapalhar Quando eu estiver caindo Beleza Vou tentar fazer aqui Droga É um shiny spark Que eu tenho dificuldades Não Quase caio aqui Beleza, foi Só é Acertar a graminha Perfeito Acertei a graminha GG E causa um dano E atravessa tudo também É fuleiragem Beleza Quem tava no caminho Quebrou, não foi? Beleza Agora vamos aproveitar aqui Agora meu life tá meio abalado Mas don't you worry About a thing Cause every sprint Gonna be alright Nossa Não, não, não Isso eu vou tentar uma vez só Uma vez só Tá Uma vez Peraí De eu parar aqui Pronto Agora Pronto Vamos tentar aqui agora Isso Não deu certo Mas vai dar A gente faz cada gambiarra Mas acho que eu fiquei em cima Consegui ficar em cima Beleza Agora é só Vou fazer errado aqui Eita Como é que sobe A gente se vira Dá o jeito Dá o jeito Vamos lá Droga Sai Vou pegar mais um supermício aqui Pra coleção As primeiras vezes que eu peguei esse jogo Pra treinar mesmo Eu não sabia Nem que existia Gravit E como eu quis dizer Onde é que tava Então eu vi aqui sem ela Eu consegui avançar até Demorou muito Cheguei na parte de areia Terrível Ué Tudo esqueminha aqui Tudo esqueminha Tudo esqueminha Bem mais divertido Assim Agora tem que subir aqui Beleza Licença Vou pegar um míssel Sapato aqui em cima Tem um supermíssel E outro míssel também Vem pra cá Opa Sensa Sensa Daqui a pouco Eu pegar spring e bola E spring é legal Que aí eu não Posso pular em forma de bolinha Aí fica mais legal Isso Supermíssel Isso Boa Cara Agora que eu percebi O supermíssel parece Sabe o que Lá em cima não Mas embaixo Parece como se fosse A cabeça de um robô E os olhos estão muito separados Sabe Vou sei lá Um Camaleão Só que aqui você pega Aquela lá de cima Não parece tanto Deixa eu ver aqui É não parece tanto É mais lá embaixo Sobe menina Tá cabulosa Samus Tá cabulosa hoje Tá me atrapalhando Como é você que tá me controlando Ah foi mal Agora é só descer Tira pra baixo menina É muito bom você ter essa liberdade De entrar pra todos os lugares Sabe Muito bom Muito bom Muito bom Não Achei que fosse super Powerbomb Mas não é agora não É agora na verdade Deixa eu pegar um mísselzinho Rapidão Rapidão Essa barulha é engraçada Da bolinha Da bolinha Da bolinha Míssel Beleza Outro super míssel Beleza Vou cair Não Ah é, vou cair Vou cair Vou cair Vamos cair Tá, deixa eu dar uma Daqui é mesmo? Acho que é com aqui Beleza Tem Você vê que a música é bem Essa música é tensa, eu acho Bem tensa Beleza Vamos lá Eu esqueci o nome desse cara Esse cara é Não lembro mesmo Acho que ele começa daqui Mas agora ele vai tirar pra frente Aí não acerta Ele tem acho que 3 mil de life E cada supermissil causa 300 Eu acho que ele tem Eu sei que você tem que atratar 10 mísseis Você tem que acertar né Supermissil quero dizer Tô acertando Batei Eu gosto quando ele dá uma paradinha com a cabeça Às vezes ele dá uma paradinha Vai Oi Dá tipo um oi Aí você dá Metra Cara, não confia em mim não Não confia em mim não Vou pegar logo a Opa Calma Vou pegar logo a net Confia em mim não É eu sei O dragon não é tão difícil Mas Eu não vou confiar Tô agora pelo menos correndo né Vamos ver se eu consigo um truque aqui Eu acho difícil mas É não consegui Droga É um truque tão legal Cara Só que tão difícil Você faz o shiny spark Sai pulando como eu fiz aqui E aqui você pula um pouco pra frente E joga Aquele shiny spark pra frente Loucaço Só que você tem que ser muito rápido Aí passa a par todinha aqui E aqui tem uns Esse bicho aqui Finge que é metroid Mas não é metroid de verdade não É só cópia mal feita Então metroid de verdade é tenso Metroid de verdade Suga sua alma praticamente Tem até cura ali em cima Pra recuperar né Não pra ter mesmo Eu vou pegar aqui Que tem item que é melhor você pegar logo Antes que você esqueça Porque a recompensa desse chefe É o space jump Que você faz o pulo infinito Parece uma boa ideia Eu também acho Só que na prática Eu não gosto muito não Sabe Eu acho o space jump Ele ruimzinho de funcionar Pra mim não funciona bem não Porque tipo outros jogos Qualquer outro jogo Você podia sair spamando Nossa minha mira é algo fantástico O chefe ainda não começou né Mas é bom alterar esse negócio Pra não ficar atrando em mim Pronto Deixa eu tentar fazer um shine spark aqui Nunca eu consigo Quase conseguir andar aqui um pouquinho Eita eu tô brincando Eita eu tô brincando ainda Ele tá Tô brincando e ele vindo aqui Quando ele vem bem lento É a hora Tem que vir bem lento Ele Tá vindo lento Olha aqui Vem cá Vem cá Vem cá Não consegui Aí pegou Agarrou ali Você vai tomando dano Ele vai tomando muito mais Muito mais Isso é algo previsto pelo jogo Tem várias maneiras legais de fazer Tem uma galera que faz Umas bonitas assim Então vamos embora Vamos embora Vamos pra frente E aí Space Jump Tudo bom? Tem uma liga que me deram Que eu não conseguia fazer direito Porque você tem que apertar Em pontos específicos Pra continuar pulando E a melhor liga que disseram É como se fosse um ioiô Você precisa esperar Abaixar um pouquinho Pra subir de novo Você não pode fazer pulando Direitamente entendeu Então sempre que baixo um pouquinho Já dá um outro pulo Já era Vamos lá Eu particularmente prefiro Wall Jump Nossa Licença inimigo Licença inimigo Beleza Agora a gente vai coletar uns itenzinhos Que deixamos pra lá Por enquanto Vamos ir desde baixo da areia Tem uma areia que faz você voltar Só que aqui ele volta pro bem Sabe Você cai aqui Se liga Beleza A gente volta pra uma parte Perto de um Supremissio que eu peguei Bem por aqui Beleza Deixa eu Pegar direitinho aqui Não, não Tem que pegar o primeiro Tem que pegar o primeiro Quase me esqueço Tem que ser o primeiro Tem que ser o primeiro Tem que ser o primeiro Porque o primeiro Porque o primeiro é caminho mais perto Pra Spring Ball Que é um outro item também Pra pular enquanto forma de bolinha Tem um item aqui Tem um item do outro lado Acho que é um Power Bomb Esse já tá garantido Beleza Rapaz Parece um dado com o número 2 Agora que eu percebi Não quero tempo Prechar atenção Tá São cantos específicos Que você desce Pela areia Esse é um deles É sempre o oposto Da cachoeira Gosto de lembrar disso Beleza Licença Vou aproveitar aqui Vou ser uma escalada E a gente já sobe Beleza Ok Primeira não é comum Mas Dá certo Dá certo quando dá certo Nossa Cai rapidão ali Parece que deu errado Tem uma daquelas partes Que a gente tem que esperar um pouco Infelizmente O cara espera Espera Eita Posso matar não Posso matar não Quase Caso que eu mato aqui Posso matar não brother Então vamos lá Vamos embora É meio chato essa parte Mas é Que a gente tem né Isso aqui Eu uma vez fiquei preso Eu não sei o que eu tava assim Mas eu não tenho paciência Pra esses bichos Deixa o inimigo que eu quero matar Vou ficar Não Deixa eu ver Se ele consegue quebrar Aí Aí é bizarro pra mim Então eu vou matar ele aqui Só de raiva Ele é fácil Morrer também Morrer rapidinho Beleza Pronto Aqui é a parte d'água Eita Não tem Spring Ball ainda Aqui você vê a necessidade de Spring Ball Pronto Tem outros metrólis que é legal Aqui eu explore isso bem Eu acho que o Zero Mission faz isso O Fusion eu não lembro O Zero Mission faz bem Quando você corre E faz aquele Estocando energia Do Shine Spark Você pode Em forma de bolinha Pular E faz como se fosse um Tipo um míssel né Uma bola Tem umas partes Que você tem que fazer ali Pra passar Inclusive tem uns puzzles nervosos Por conta de Ó Que animal Eu ia passar rapidão ali O bicho foi E me quebrou Que nem aqui Ó Os bichos querendo me quebrar Sai Pare com isso Pare com isso Beleza Spring Ball Ajudando Nossa Tô ficando com um pouco de supermiss Tem que tomar cuidado com isso Que eu uso o gacho tanto E tem parte que é necessária Beleza Agora é a parte Pra pegar Plasma Beam Que inclusive é uma porta Que só tá aberta Depois que você mata o Dragon Não sei a pronúncia Dragon Dragun Dragão Olha aqui Plasma Beam Ele Eu não sei exatamente Por que Mas me explique aí Quem for Super fanático Pelo jogo O Plasma Ele substitui o Spazzer Então pode combinar os dois Quer dizer Pode Mas se é um glitch Pode dar problema no jogo Mas Esquece isso Mas de forma que o jogo prevê Não Então o Plasma Beam Mas ele substitui bem Sabe O tiro sabe meio estranho Sabe meio estranho Sabe meio estranho Mas ele É muito forte Esses inimigos que eu tô enfrentando Inclusive Ele só morre por causa do Plasma Beam Caramba você viu essa Já foi rápido Não foi Beleza Aqui é uma maneira pra você ver Como Forte tá O Plasma Beam Vamos pular pro outro lado Mesmo que não tem inimigo Tem esse animal mesmo Pronto Agora tem um outro item na areia Embaixo da outra areia É isso que a gente vai pegar agora Só que aí tem que ir aqui pra baixo Isso aqui E depois por aqui Que esse na verdade É o caminho original Depois que você mata o Dragon É pra você vir por aqui Pra você vir por esse caminho Mas Não tô indo né O que tu tá fazendo O que tu tá fazendo O que tu tá fazendo Samos Beleza Nossa É porque essa parte Meio cachoeira Aquele trecho ali Lembra um pouquinho o Chakan De certa forma Pronto Agora aquele mesmo esquema Só que agora vai ser pra sair Pra gente ir na outra descida Será que eu peguei tudo aqui Em Marídia Acho que foi Acho que peguei Espero que eu tenha pego Espero que eu tenha conseguido Que eu voltar aqui Vai dar trabalho Pra lembrar Mas acho que eu peguei tudo Acho que eu peguei tudo Peguei aquele missão ali em cima É só falta a segunda descida É isso que falta mesmo Beleza Que é aqui Segunda descida Tem dois itens E Fora da Do lugar Hum Já tô lembrando aqui De uma powerbomb Que eu tinha deixado pra lá Da outra vez Que é logo depois de aqui Logo depois de aqui Pronto O item aqui Spring Ball Ajuda muito nessa parte Tem que pular aqui É Reserve tanque Beleza Beleza Pô Beleza E mais um misselzinho Eu tô juntando Poderzinho E aqui é o outro lado Que cai Esse é o número um Mas o número um devia estar no meio Pronto Dessa vez a gente segue Pra esquerda também Sobe Só você subir Agora é só sair daqui Vamos sair desse negócio Chega já Vamos lá Aflitar o Ridley agora Mas já É Vamos aflitar o Ridley Né GB Acerta os tiros Menino Acerta os tiros Vamos lá Ridley No entanto Olha a diferença Do povo Beleza Vamos lá Pegar um negocinho Desimar os bichos aqui É aqui Precisa dar um Power Bomb Essa parte é triste demais Você voltar aqui Só pra pegar isso Vou usar uma Power Bomb Pra pegar um missil Falei cara Voltar Eita O que é que eu O que é que eu tô fazendo Amigo O que é que eu tô fazendo Amigo Vamos 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 Pronto Agora Seguinte É Eu pensei até em não pegar o Ice Beam Eu ia pegar o Ice Beam agora Isso aí futuramente eu vou treinar Pra tentar fazer uns caminhos meio doidos aí Era pra pegar agora Era pra pegar agora Peraí Deixa eu dar uma carreirinha pra cá Pronto Agora eu vou usar Orba Vizinha Deixa eu dar uma limpadinha aqui Que tem um cheio de bicho chato Beleza Porque aqui tem um item Aí normalmente eu pegaria esse item antes E voltaria pela direita Até congelaria um bicho aqui E usaria como plataforma e tal Só que Por aqui tem uma passagem também E dá bem mais perto da entrada do Ridley Será por aqui de boinha Beleza Aquela parte embaixo é o Crocomire né Beleza Eu vou curar aqui só pra Né É bom né É bom Vou pegar aí nesse tanque daqui a pouco Mas Já fortalece Aproveitar pra dar uma carreirinha aqui Não deu nada Deu em nada Super atalho secreto Super atalho secreto Que todo mundo conhece Tio Sensa Eita Eita Beleza Foi 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 No bocão do Ridley Vamos entrar Agora essa música é tensa demais Essa música é uma das músicas mais É tensas mas ela é animada também né Eu acho que dá um nervosismo ela Ou é Sempre tô dando aqui Tem uma parte aqui que é terrível Se você cair meu amigo Lascou a parte do jogo Lascou mesmo Sem brincadeira Eu tenho que tomar cuidado pra não cair nela Porque se tem um míssel pra pegar Só que o resto é chato de pegar Sabe Esqueci que esses bichos tem que Não tem o item ainda Eu acho que é aqui É aqui Beleza Porque o chão você cai aqui E se você cair Você vai ter que fazer um rodeio muito grande Pra voltar pra cá Muito grande Muito grande mesmo Nem vale a pena Tá aqui Vamos fazer um Esqueminha Pegar as pernoca As pernoca Ela fica imune Não pode ter que estar nas pernoca né Agora tá Pronto O bicho não sai daqui agora E a trana daqui pra cima O bom é que Você não precisa esperar O tiro ficar com o barulho Todo carregado Já era Ih rapaz Falou Que isso jogo Que isso Você não precisa ficar com o tiro Todo carregado Sabe Quando ele começar um pouquinho Acho que um segundo e meio Aí já Deixa eu pegar aqui um pouquinho Não vai Não vai Não vai Segundo e meio Aí você dispara E já Causa o dano máximo Eu acho que é nove Novecentos O tiro carregado Porque o tiro quando carrega Ele causa o triplo Sabe Então vamos lá Falar um pouquinho mais baixo Agora Mas nem por isso Deixar de jogar Vamos lá Agora é tensa Tem que falar mais baixo Que é tensão Tensão Eu ficava muito preso aqui Por causa do supermissil Sabe Eu necessitava do supermissil Pra matar o Ridley Mas não precisa disso Não precisa O pato lembra o Flap Bird Nossa Cai Bati ali Ficou mais lento Na minha cabeça Pelo menos Que aí você vai bem Aquele momento Você tem que falar mais baixo Eita Quem conhece Tá ligado Lugar diferente A gente com outras pessoas Perto dormindo Então Tem que falar baixinho Com a filha pequena Então Dá pra falar muito alto Beleza amizades Mas O que a gente faz Pra poder conseguir Gravar um jogo desse Cuidado aqui Se eu cair aqui Vou botar um bocadinho Também Um coração Tem que ter muita imaginação Pra imaginar um coração Aqui Nossa Quase isso Tem que tomar cuidado O Skull Attack É um ataque muito bom Só que ele atrapalha Às vezes Aqui Quase que eu caio Não por causa dele O Skull Attack Ele destrói as coisas Às vezes ele destrói o chão Depende do chão Obviamente E esse não destrói Não Minha filha Você vai ficar aqui embaixo Porque Você não quer me ajudar Não Você não quer me ajudar Ó Trau Tá uma satisfação Botar esses caras assim Quer saber Aqui tem um Energy Tank Que eu poderia pegar depois Mas cara Eu tô chegando Com bem pouco No Relay Ele não é tão difícil Mas Se ele quiser Ele alopra Então Não é bom confiar não Esse é pra ficar escuro Tá ficando escuro Então o Relay É aqui antes Mas Chegar com o Life Cheio Já é mais Prazeroso Como é que desce Esse cara Não quer descer Esse bicho demora muito Pra matar Mas assim É só uma Giradinha Acho que é 2 mil De dano Esse aí Muito poderoso Esse Skull Attack Aqui é save Abre pra mim Não vou esquecer Dessa bombinha Muito fácil De esquecer Muito fácil Porque aqui Você não precisa Mais de bomba Sabe A bomba Tem alguns Tiros extras Que você faz Mas normalmente É mais pra abrir Passagem Só Não vai usar Mountain Chef Essas coisas O bom do Skull Attack É que você fica Invencível O que eu tô fazendo É que você tem que Ficar assim Pra poder Quentar os caras É pulando Que ele vai Já era Acho que tem vezinha ali Olha só Com calma Bem calma O Ridley Só ter o carregado Não tem pra onde correr Só ter o carregado Tem um ataque Que chama Hero Shot Porque o tiro Teoricamente Ele só acerta o inimigo Se você estiver vendo ele Mas se você estiver Dando um pulinho Certo lance Às vezes Dá pra acertar Mesmo sem ver Mas é assim que eu acho Que funciona Ali Acertou O legal aqui É que você pode usar O Skull Attack Que ele esquiva Do vídeo Só não esquiva Da cauda Só que eu tô mais preocupado Em matar Do que esquivar Olha ele tá mudando de cor Já Tá bom Já Tá ficando bom Já Sai seu animal Me solta Desgraça E essa Tamo indo A luta do Ridley Nunca é bonito Já era Matei Ufa Será que foi bom Melhor do que eu imaginei Na verdade O bom é que você Normalmente sofre um bocado Mas Cadê o Metroid Mas tem um Energy Tank Então já dá uma Uma forcinha Já dá uma ajuda Beleza Agora vamos Pra cá Cara Pelo que Pra você ver Faltam pelo menos Cinco Energy Tanks De pegar Fora o mundo E outras coisas Tem muita coisa voltando Mas isso é bom Sabe A parte de coleta Eu acho massa Tá tão ansioso Pra chegar na Gauntlet Que é um Uma areazinha De Pra pegar um síndice Que eu vou precisar Vem no começo No começo do jogo Do lado da nave Do lado esquerdo da nave Por cima Daqui a pouco eu chego Lá e vocês vão ver Bora menina Tá atrapalhando? Agora vamos Sai Sai Aqui eu acho que não precisa Eu acho que precisa Eu acho que precisa Acho que precisa O que é que o bicho enganchou Ele Pronto Esse é o Nerd Tank Eu já peguei Eu lembro Peguei pra dar segurança Pra minha cabeça Eu vou Conde Eu já peguei Eu já peguei Para de Ver чего Já paciência Eles vão pegar um mísselzinho aqui. Pula! Beleza, um míssel e uma Power Bomb. Uma das... eu ia dizer, uma das últimas, mas na verdade tem muitas que eu não peguei, deixa pra lá. Vou pegar daqui a pouco. Power Bomb! Tem um míssel aqui que eu não posso esquecer. É fácil de esquecer. Acho que só tem mais um míssel nessa área. Só pode lembrar o Metroid 1 bastante. É aqui. Uma desses. Essa altura do campeonato quer que isso aqui é um míssel, tá ligado? Eu fico um pouco incomodado que é 230 mísseis no máximo, sabe? Eu acho que poderia ser 250. Pra ficar um número mais fechadinho. Porque são 50... São 50 Super Mísseis. 50 Power Bombs. Poderia ser, sabe? Peraí, vou matar. Só de sacanagem. Estão atrapalhando. Beleza. Pronto. Essa parte vai linkar. Com a parte das bolhas lá. Que já foi. Não tem como ir de lá pra cá, porque eu acho que é a Skull Attack que você tem que usar. Essa parte vocês lembram? Tô ligado. Peraí. Essa daqui que ainda não fui. Essa parte é massa, porque tipo, eu sou imune a lava, tá ligado? A esse tipo de lava. Aí fica mais fácil. E mais rápido também. Deixa eu andar no trabalho e a gente passa de boinha. Pega isso. Pega mais um reserva de tanque. Pega isso. Pega mais um reserva de tanque. Sai. Vamos lá, rapaz. Vai ficar congelado pra sempre. Descongelando ele. Eu fico não, pô. Tô mal, pô. Tô mal. É pra cá? Não, é não. Não é pra cá. Vá, tchau. Vá, tchau. Vá, tchau. Vá, tchau. Vá, tchau. Agora sim. Agora um corredorzinho pra passar rápido. O cara tem mania, eu tenho mania de ficar atirando enquanto tô andando. Só que com gelo, ele congela, né? Aí você trava. Beleza. Aqui eu já peguei tudo. Essa ali é essa sala trancada por um Power Bomb, mas acho que é mapa, tá ligado? Não serve pra muita coisa. Já peguei as coisas da esquerda. Eu peguei aquela Power Bomb aqui de cima. Pronto. Eu tô meio que seguro já com o que eu preciso fazer. Pronto. Agora é o seguinte. É... O caminho normal seria eu voltar pela esquerda e subir tudo pela Red Tower. Que é... Uma parte que eu congelei uma tartaruguinha. Digamos assim. Só que eu vou por uma líder. Voltar de estranha. Um momento pra você me atrapalhar, hein, amigo? Vamos pra cá. Não tem tanto propósito de eu estar indo por uma líder. Mas... É um breve atalho que eu... Eu acho que pra o que eu tô fazendo é mais viável, sabe? Bom, tamo caso a caçar ainda já. Aí eu vou sair na... Na parte que eu disse que é a parte que você pega primeiro as... As Power Bombs. Da primeira vez. Que é o normal de você pegar. Então vamos lá. Porque dessa forma eu tenho como voltar... Pra fazer uma coleta. Apenas faço uma volta. E depois eu já vou pro caminho da Mother Brain. Aí eu já tenho todos os itens. Essa é a minha ideia. Espero que eu não esteja esquecendo nada, cara. Vamos lá. No fim da gente vai ver. Mas se você estiver assistindo... Provavelmente foi 100%. Senão eu não ia apostar. Vamos lá. Aqui é o bi comecinho. Tentar aqui uma brincadeira aqui um pouquinho. Hum... Nossa que gracinha. Não era isso que eu queria. Vai fazer assim ó. Vai ficar nervoso e falha as coisas. Eu não vou fazer né. Power Bomb. Tem muito item pra pegar. É... Fazendo esquema mais... Ih... Rapaz. Falhou. Falhou. Falhou... 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 Assim vai, vai de maneira mais feia mesmo, beleza, terrível isso, terrível, ela é mais bonita o Chinese Park, ela é mais bonita o Chinese Park, é verdade, é verdade, vamos lá, segunda parte, life vão me encher, e descer, beleza. Nossa, não tava querendo fazer isso, pra não perder velocidade, eu fui e perdi, aqui eu sempre sofria muito, sabe, essa parte aqui, que eu caia e tem que voltar tudo, mas aqui baixa você, ficar bem no meio, e atirar. Beleza, um missilezinho, outro missilezinho. Nossa, se eu não gaste muito missile, faltam poucos. Beleza, o caminho da Mother Brain é pra cá, mas tem que ir pra coletar ainda. Ah, vamos lá, torcei pra não cair nessa parte, torcei pra não cair nessa parte. Vou atar pelo menos pra uma música mais animada, né. Como eu tô falando mais baixo, acho que vai dar pra ouvir melhor a música. Piribiri bum bum. Eu espero que eu não caia, espero que eu não caia, eu tô apertando o botão de pulo, eu tô apertando o botão de pulo, eu tô apertando o botão de pulo, beleza, ótimo. Porque tem um chão que cai aqui. Mas eu preciso pegar os permissões antes. Eu preciso cair, mas depois. Vamos lá, já era. Eu acho que aquele grilo deve morrer pro chão, pro Spark, o Spark Monday, eu ia dizer. Esqueci o nome desse ataque, Screw Attack. Os mosquitos que querem participar do jogo saem. Pronto, são esses bichos que eu acho tipo o macaquinho. Eles ensinam você a fazer wall jump, senão você não tem como sair daqui. Power Bomb. Mosquito, não fique na facecam, mosquito. Tô pensando aqui que eu acho que tá faltando energy tank, meu brother. Tá começando a bater uma berry agora. Qual é a energy tank que tá faltando? Porque eu achava que só dava pra pegar dois aqui. Não, não, tá certo, 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 tá certo. Quer dizer... Será que são três mesmo? Ih, rapaz, que fraco. Eu lembrei que tem dois energy tanks aqui, não três. Tá, vamos pegar o primeiro dos dois. Ixi, abatou. Que nervoso agora. Esse trabalho todo em vão. Aplicado. Me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Vamos, 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 me ajude. Primeiro. Ah, não, não tá certo, tá certo. Nossa, é no começo do jogo que aconteceu. Que no detonato que eu fiz, eu peguei, foi o primeiro energy tank que eu peguei. Nossa, fiquei nervoso agora, peraí, deixa eu subir aqui porque... Às vezes a felicidade pode querer me enganar também. Tu, 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 tu... Por que eu estou fazendo isso se eu posso matar ele um escuro ataque? Fico apertando loucamente os botões. É a maneira. Aqui embaixo tem mais um Energy Dunk. Que bestilha que eu fiz. Aquele único míssel para baixo foi bom porque se não o bicho ia me atacar eu ia perder o Shining Spark. Um Speed Booster né? Ou então se eu congelasse ele ia travar porque o bicho congelou. É o suficiente. Chique que não fosse. Pronto, foi até uma viradinha meio né? Mas eu gostei desse percurso aqui que não precisei ficar visitando tantas vezes. Já peguei um míssel ali embaixo. Fiz besteira. Vou ter ido lá soltar a bomba antes. Agora que eu me liguei a Samus correndo ali quando travou parecia um inimigo. Tô viajando com o inimigo dela. Mas deixa, deixa. Entra lá em cima, mas eu quero ir pra cá logo. Tem cheiro de item, tem cheiro de item. Vem. Pronto. Outro manage tank. Já era. Subindo. Tá quase acabando os mísseis. Um. Dois. Vamos lá, eu tô com quinze né? Cento e quinze. Faltam um. Sim. Os três que faltam eu vou pegar agora. Tá, era com screw attack, mas não tô conseguindo girar e cair aqui. Eu faço a lambança. Pronto. Um é esse. Faltam mais dois. Um tá embaixo da Mother Brain. Acho que a Samus tá tratando tanto super míssel aqui. Tem que correr embaixo da coitada. Tanto míssel na Mother Brain. Enfim. Saudades. Vou matar a saudade daqui a pouco da Mother Brain. Tô com o que. Vamos lá. Trouxe um cisco no meu olho aqui joia. Sai do meu olho seu animal. Você é inimigo, beleza, destruiu com escuro ataque, muito bom, pronto, falta só uma bomba, um reserva tank, um reserva tank e um missile, só isso. Um animal velho, tá um negócio aqui, não sei se vai dar certo, nossa deu e não deu, eu consegui o mais difícil, eu consegui o mais difícil, esqueci de apertar para baixo, a meta é cara lá por aí, ai 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 a vida, super missile, desculpa, super missile, que hora para pegar o super missile, que é bem no, eita porque que eu fiz isso, pronto agora, o ultimo missile, ta bem no comecinho, esse item eu até estava pensando, pô no começo vou pegar esse item, só que você precisa pegar a bombinha antes, você não pegar a bombinha, a normal, bombinha normal, aí você tem que descer só para pegar um missile, não vale a pena. Agora sim equipadão, vamos só para o Mother Brain e acabou-se. Mother Brain pertinho também. Vou nem conferir os itens, eu vou, a gente vai ver na volta, quando o jogo completar, a gente vai ver tudo em um, com licença, vamos descer quente aqui. Ele é meio lentinho, aí ele pega duas vezes. Pronto, agora eu vou, ixi, meu pé dormiu. Não vai ter problema não, não falei assim nada no jogo, não falei assim nada no jogo. Daqui a pouco ele vai dar tempo de acordar, beleza. Aqui é os chefes que eu matei, os chefes importantes, já foi o Kraid. Já foi o Phantom, eu não sei se eles explodem na ordem que você matou, ou na ordem que você tem que enfrentar eles. Eu nunca tentei outras ordens, ta ligado. Mas já era, Kraid, Phantom, Dragon e Ridley. Galerinha do mal. Tem até um filme do Hellraiser que tem umas estátuas, tem alguma coisa no estátua aí meio, meio, encapitada que tem alguma coisa com relação a esse. Que tem no Hellraiser, tem isso aí também, que é meio estranho, né? E o Jojo, por que não? Os Homens do Pilar. Vocês pensaram nos Homens do Pilar? Eu tô ligado, tô ligado. Beleza, última área, finalzinho já. Vamos lá. Torcer pra tentar zerar logo. É engraçado que essa parte, a gente tem um mapa da fase. Nenhuma outra tem, você vai explorando aos poucos. Essa você tem já. Cadê o outro que eu deixei pra trás? Eu ia voltar ali. É até bom eu estar tomando dano, sabe? Depois eu vou precisar desse dano tomado. Esses são metróides de verdade. Vai exigir um trabalho. Nossa, encaixou no metróide aqui. Abriu, beleza. Pra descer eu acho que tem um, dois, três metróides, eu acho. Quase. Se eu me pegar é chato e sair só. Não quero nem mostrar. Não é tão difícil, mas atrapalha. Não é bom atrapalhar. Eita, pior que eu me curei. Eu terminei me curando sem querer. Eu vou tentar uma coisa que eu não treinei, mas enfim. Aqui. Oh, o que está acontecendo? Esse jogo é muito de surpresa, sabe? Eu acho que eu devia ter... Não ficar explicando e deixar mostrar as coisas, sabe? Eu vou tomar dano aqui de propósito pra... Ver se... Tem que fugir do metróide agora. É. Não dá. É bem difícil. Você tem que ficar contornando ele. Como se fosse deixando ele gerar ao seu redor. Como se fosse aquela estrela ninja do Injagad, sabe? Mas... Não deu certo. Ele não mata. Imagina o cara na primeira vez ao desespero aí. Johnny... Lembrou, né? Depois de quase matar, tu lembra que foi ele que salvei você, seu animal. O jogo faz barulhinho chato só pra lembrar a gente que é um barulho insuportável. Mas tem problema não. Ajeito de cura aqui. Uma das coisas que você realmente precisa ter é o life cheio. Life cheio não, né? Mas você precisa ter um life, senão... Vai ter problemas. Não tem mais inimigos, não tem mais metróides. É só zerar. Vamos lá, essa parte tem um truquezinho, mas eu infelizmente não sei fazer. Tá vacilei. Que é você atravessar um negócio aqui. Vou só fazer aqui. Atira pra um negócio. Tem que ser com isso, tem que atrar rápido. Só puxar mesmo. Eita, você quer destruir. Não posso destruir, tem que congelar, sabe? Mato. Matei. Beleza, primeira parte já foi. Cara, talvez eu consiga. O tempo que eu estimo. Não o tempo do vídeo, não o tempo do vídeo. Mas o tempo que eu estimo. Vamos lá. Mother Brain, agora. Ah, não! Porque o primeiro metróides se mata assim, né? Eu não posso desviar, é bom desviar para ficar mais bonito, mas o ideal é não desviar para acabar mais rápido a luta. Quem conhece está ligado. Esse é o último chefe mais fácil de todo o planeta, morreu já. Aproveita e vai tomar dano de propósito aqui. É porque ela faz esse raio que demora muito, sabe? Ou não, vou ficar só atacando normal. Nossa, que bom! Já esquivo. Ah não, é os outros não. Pronto. Agora vai fazer só uns toquinhos. Um estampalzinho. Porque se você tiver o life topado, ela demora muito para começar a drenar o seu life, sabe? E ó, peri tudo, né? As bombas se foram já. Eu lembro que eu tinha bombas. Metroid me salvou! Nossa, que legal! E agora? Mas eu estou muito cansado, eu não consigo mais lutar. Mas ainda bem. Metroid matou a Mother Brain. Nossa, que viagem! Esse foi um plot twist que eu não estava esperando. E aí, beleza? Se você puder me restaurar, eu acho que eu ia ficar feliz. Ah, muito obrigado. Beleza, agora vai restaurar o life top. Agora estamos bem. Já está morto, né? Só não entendo porque a música não acabou. Eita, não está morta não. Metroid atrás de você. Eu estou olhando atrás de mim, mas não está dando certo. E agora? Metroid revire por favor no seu último golpe que corrompo. Não deu certo. Mas, o Metroid me deu o poder do arco-íris. Sim, os carinhosos estão aqui para ajudar. Toma! É bala na cara. Como diria o Daniel do game das antigas? Tapa na cara! Queria muito ver o Daniel jogando esses com o Metroid. E aí, vamos lá pedir lá no canal dele? Puxa, bom demais. Beleza, já era. Matamos. Acabou a cabeça. Agora estamos perto de acabar. Esse jogo tem. Basicamente um final meio escondido. Tem alguns tipos de finais assim. Dependendo de quanto tempo você zerou o jogo. Acho que abaixo de 3 horas é o melhor final. Tempo de tempo do jogo, sabe? Que é bem menos do que o tempo real. Vamos lá. Tempo de tempo de tempo. Vamos lá. Tempo de tempo. 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 Vamos lá. Tiremos. Oh seu animal. Beleza. Está tudo tremendo. Daqui a pouco eu quero ficar doido mesmo. Vamos lá, mas estamos indo. Beleza, super subida. Sai musquinha chata. Beleza. Aqui eu poderia só passar. Depois eu vou fazer um final. Que é... Só um pequeno detalhe. Mas acho que é importante. Já que eu estou falando de melhor final. Que é aqui. Aqueles animais. Pelo menos os verdinhos vocês me lembram. Que eles ajudam a gente. Quebrando aqui. Eles já vão ter uma forma de escapar. Então. Que é um famoso. Save the animals. Que chama. Que muita gente fala. Que é para salvar os animais. Essa referência é essa aqui. Beleza. Estou falando de um videogame da vida não. E zeramos. Super Metroid. Uh. Tan 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 tan. Agora vamos curtir o final. Finalzinho. Mais um gostoso. Bem feito demais essa parte. Uff. O planeta vai explodir. Na verdade a Samus. É uma bagunceira. Porque foi ela que fez isso né. Ela que explodiu o planeta. O planeta estava de boa. Presta atenção. Vou prestar atenção. Ó. Vai ter um brilhinho diferente ali. Quando a Samus estiver vindo. e vai passar um tracinho assim, lá atrás, preste atenção, ó, se liga um tracinho, ó, lá atrás, lá atrás, agora, viu? Aquilo é a nave dos animais fugindo, não fui eu que inventei, e já vamos em 1h18, tempo do jogo, tempo do jogo, porque o tempo do jogo conta, tipo, a tela do início, aquela introdução, as vezes que eu pauso, as transições de porta, vai aparecer aqui o nome dos membros do canal, e os membros do YouTube também, do YouTube, membros do canal do YouTube, e membros do canal da Twitch também, me siga na Twitch, faço várias lives lá, e eventualmente tô fazendo Super Metroid, que eu gosto muito desse jogo, e outra coisa também, é, nossa, eu tava falando alguma coisa, já me interrompi pra, ah, o tempo real do jogo, pronto, as passagens de porta, e também os itens que você pega, aquele, aquilo ali, ele congela o tempo, sabe, ele não considera aquele tempo que você perdeu ali, então, ele enxuga, e esse é o tempo do jogo, mas, pra Metroid, o que eu prefiro contar mesmo, é o tempo que eu passei jogando, né, foi um tempo legal, curti, e agora, finalmente, curti esse final, cara, pô, muito bom, muito bom, e pensar que teve uma live que eu fiz de fim de ano, que eu passei umas 7 horas, pra zerar o Super Metroid, e nem foi 100%, foi 60, 50, triste, né, quando o cara tá descobrindo as coisas, realmente, é mais, é mais lento, quando o cara não sabe, então, aqui é o nome dos heróis que criaram esse jogo, os caras, mudaram, pra mim, o nome dos videogames, mas, tô aliviado, sem nem muito o que falar, mas aqui tem a parte, não é só aqui no final, tá, tem a parte que é, o que mostra se eu conseguir 100% mesmo, e, tem um lance que é, tipo, é, dependendo de quantas, de quantas, em quantas horas você zerou, aparece, a Samus aparece de uma maneira diferente, se a Samus tiver totalmente sem roupa, só com, uma, uma roupa de banho, roupa, mais, casual, digamos assim, não sei que tipo de roupa é, que ela usa, um short, uma blusinha, quer dizer que você zerou, no melhor, melhor jeito possível, não tem melhor que isso, tá, e, mas, tem acima de uns tempos lá, eu não sei qual é o tempo também, que faz isso, ó, Jopi Yoko, Yoko, desculpa, esse cara é, esse cara foi que, foi responsável por isso tudo aí, e, agora, ela aqui, ó, ela tá normal, e, depois, vamos ver, se vai sair só o capacete, em New Force, ou nada, pode não sair nada, 1994, na verdade, foi que começou, 94, acho que lançou 95, ó, e ela aqui, só, ah, não, só com, acho que fosse um short, não, short é, é de outro Metroid, só, já era, conseguimos, e, agora, meu hit foi, de coletar itens, 100%, beleza, é isso aí, amizades, terminamos, mais um jogo zerado, coloca nos comentários, o que você achou desse aqui, do Super Metroid, e até mais.